O projeto de arquitetura tem que atender, acima de tudo, tem que servir o usuário. Ele serve não só na função, mas ele serve também na estética, porque a arquitetura também, como é uma forma de fazer arte, ele tem essa capacidade de sensibilizar a pessoa, conduzir comportamentos, tem uma função social, tem uma função de construção da cidade, construção da habitação, da habitação e do meio que a gente vive. Para mim, um bom projeto que eu tenho em mente é o Sara Kubitschek, do Lelé. Ele consegue atender a todos os pré-requisitos, é um projeto que tem uma função hoje muito importante, ele é extremamente agradável, é um hospital, mas é muito agradável, atende a conforto ambiental, ventilação, ele é humanizado. Tenho amigos que já usaram o Sara Kubitschek tetraplégicos e receberam esse cuidado do Lelé indiretamente, então, para mim, a comprovação de que isso realmente funciona, nessa questão de estética.